Música 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 tudo bem bem ai vindo chandada e vindo e já não precisa mais deixar mudando as mesmas coisas de vida a certa coisa certa se fazer e diz que só queria descansar de quem a gente mesmo escolher sim sim e bem é sempre sem e e e e sim e e e sim 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 e 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